Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Minha noite está direto A noite está sábio, está bonito Me está recompondo daquele momento que não teve goste Nunca agradeço a minha presença Nunca agradeço que os músicos que estão ali desde um bocado que toca para nós Me agradeço Gilson Lima que se recebe alma nesse caso um aplauso para Gilson corajoso trabalhador no mundo do espetáculo Me agradeço a produção do espetáculo Alma Me agradeço Caco, Mário, Lúcio tudo alguém que faz músicas quando canta acima de tudo quem que faz alguém que faz que poemas não sabe quando canta também Sábio é nome Desmorda que também canta para nós Morna de amor na crioulo de Santiago na Badiú Música Nos amor e rijo Tá grita alto Tá grita alto hoje 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 o gol que canta nos lábios só só panzejado na dançada só panzejado na dançada Música Sim, Mabutacré que com que com força de nos amor grita mais alto ainda de felicidade Música Música Sim, Mabutacré Com prêmios Alegria Amizade Simpatia Ano novo Patrúdo Com mancha e com catástro E com força de nos amor Com grita mais alto ainda de felicidade Com mancha e com catástro E com força E com força de nós, amor, tu grita, mas ato ainda de felicidade Mas eu vou catastrar e com força de nós, amor, tu grita, mas ato ainda de felicidade Nós, amor, e rijo Obrigada